Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Daryl e estamos começando mais um vídeo do Medieval Dynasty aqui no canal. E ontem, nós no último episódio, colocamos aí o urso derrubado, matamos o urso, caçamos a missão que tinha que fazer pra caçar o urso e encontramos uma mina. Vamos começar agora, continuar aqui. Lembrando, se for novo aqui no canal, não esqueça de esmurrar o botão de inscrever, ativa o sino, faça o notificado, deixa o teu like se você tá gostando e comenta o que você tá achando com várias dicas. Eu leio todos os comentários de vocês, tem muita dica boa mesmo, muito obrigado a todos pelos seus comentários. E estamos aqui, começando onde paramos no último episódio, que foi da entrada da mina, que vamos explorar agora, e matamos o urso. Portanto, encontramos bastante material aqui, inclusive minha tocha acabou de quebrar, deixa eu fazer outra. Agora, a missão principal é botar 10 vilarejos na nossa vila, tenho 4 comigo, 4. E tenho pelo menos 5 trabalhadores, até os 3. Então, isso tá bem fácil de conseguir, a gente vai rodar a cidade contratando. E também, vamos até aqui agora pra Hórnica, encontrar a Kestrel, que é a mulher da história, uma da história principal aí, paralela, que desenha aí a história do Tito Racimir. E será que é ela que vai dar cavalo pra gente? Não sei, espero que seja. Ó, a mina fica bem aqui, pra quem quiser, no teu jogo, saber onde que fica, bem aqui, nesse lado, do meio do mapa. Você vindo de Gostovia, seguindo a estrada, passou o rio, tem a bifurcação bem pra baixo, tem uma... Aqui tem urso, tá? Toma cuidado. Tem uma mina aqui. Pronto. E aqui, eu quero colocar uma mina de extração, só que eu não tenho ainda o ponto pra isso. Pra fazer a mina, por exemplo, ou fazer o galpão de escavação, precisa de mais 20 tecnologias, não tem ainda. Tá? Então vamos entrar aqui e dar uma olhadinha. O que temos aqui pra frente? O que temos aqui? Cobre, bastante cobre, sal, estanho, 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 sal e cobre é o que tem pra caramba aqui. Vamos ver se mais pra baixo tem alguma coisa, tipo diamante, Minecraft. Vamos ver. Talvez a gente encontre aquele bicho que explode do Minecraft. Inclusive, era Minecraft, um jogo que eu nunca joguei. E que já me pediram várias vezes pra jogar. Principalmente nas lives da Twitch. Faço live na Twitch, link na descrição. Então, tipo... Tá pra ser pra Xbox sem pés. Eu tô quase jogando, cara. Acho que eu vou jogar pra zerar ele. A história principal, acho que eu vou fazer isso. É o jogo mais vendido do mundo. É o jogo de sobrevivência. Sim, é o jogo de sobrevivência, é o que eu nunca joguei. Que coisa, né? Que coisa. Bom, vamos lá. Aqui não tem ferro. A princípio, só cobre, estanho e sal. Pronto, tá legal. Tô perdido. Sacanagem, tô não. Legal. Muito bom. Bom, bom, bom saber que tem uma mina... Pra cá eu fui. Já, eu fui também. Bom saber que tem uma mina... Com bastante cobre. Então a gente consegue fazer as ferramentas de cobre, pelo menos. Tão de picareta. Lança. Bastante coisa com sal pra conserva de comida. Estanho, deve dar alguma liga também. Enfim. Bom, olha esse efeito maneiro. O sol na porta. Muito bem, legal. Então vamos seguindo agora lá pra cima. Peraí, 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 peraí. Que eu tenho aqui lança. E eu tenho que comer também. Vamos fazer uma fogueira. Tô com fome. Vamos fazer uma fogueirinha aqui na frente da... Na frente da... Caverna. Vamos fazer umas... Ah, faz umas 10 carnes aí pra comer. Pronto, vamos comer aqui um pouco da carne. Vou até fazer mais pra viagem. Beleza, galera. Agora vamos para a Hórnica. Tem que descer pro sul. É a cidade mais longe do jogo, tá? E aqui fica a mina. Não nos esquecemos que fica aqui a mina. Vamos para a Hórnica. Podia ter como marcado o mapa, né? Onde que fica as coisas, mas... Enfim. Só quando eu construir a mina ali, vou conseguir. Gezerica, Gustave e Hórnica. Pra cá. Vamos embora. Opa, carrinho, carrinho. Olha só, minério de cobre. Vamos pegar. Picareta de pedra. Posso pegar pra vender. O que mais? Tá, legal. Seguindo. Só uma constatação do gráfico do jogo. Olha como tá bonito. Olha como é bonito esse jogo, cara. Eu não canso de falar isso, né? Ele é muito agradável. Muito agradável, visualmente. Ele tem uma área muito boa também. Tem que atravessar a ponte. E viram. Cadê? Jogo de cada vez. São vários. Caraca. Caraca. Tá louco. Esse lobo é sinistro, cara. Vamos ter que folar ele. Pelo. Pra fazer casaco. Tá louco. Tem mais um ainda, eu vi. Vou colar esse outro lobo aqui. Pelo e carne. Beleza. Tem muito animal por aqui na floresta. Alces. Tem também lobos. Coelhos. A parte de carne aqui é muito rica. Muitos animais. Aqui, olha. Raccoon. Um monte de coisa aqui. Um monte. Vou aproveitar esse riacho aqui e vou encher nosso odre de água. Vou colocar aqui. Bebe toda a água. E... Cadê ele? Equipa ele no slot 5. Vou encher um pouco da água. Maravilha. Vamos seguindo. Aqui chegamos em Hórnica. Vamos encontrar a Kestrel. Quem é a Kestrel? Vamos ver onde que ela está. Onde está a Kestrel? Onde está? Olha que lancinha. Está aqui nessa casa. Não tem ninguém. Aqui não tem Kestrel nenhuma. Enganada. Está aqui. Está aqui nessa casa. Vamos falar com ela. E aí, Kestrel? O que é isso, minha filha? Está bebendo para caraca. Kestrel, é você? Eu sou o Racimi, sobrinho do Jordan. É... Eu fico ao lado da montanha. E eu corto com a ponta da minha mão. Eu pego todas as peças e faço uma ilha. Posso até sentir um pouco de areia. O quê? Espera... Kestrel, você está aí? Você me ouve? Espera na janela, vestido a máscara. Que ele guarda numa jarra, perto da porta. Para quem é isso? Não está falado com nada. Até o arco-íris queimar as estrelas do céu. Até que o oceano cubra todas as montanhas. Até que o dia seja noite. E a noite torne dia. Até que as árvores e os mares se levantem e voem para longe. Isso não tem sentido. Você está bêbada como um gambá. Eu sei. Vou trazer para você uma porção especial. Que vai ajudar a clarear sua cabeça. Quantas estradas um homem deve percorrer antes de chamar de homem? A resposta está soprando ao vento. Não se preocupe, Kestrel. Eu voltarei. Tá. Ok. O que eu tenho que fazer agora? Poção da sobriedade. Espera. Eu tinha isso na minha base. Espera. Eu tinha isso. Preto azul. Preto azul. Preto azul. Preto azul. Preto azul. Você está bem? Siga em frente, meu filho de Deus. Averá paz quando se for. Coloca sua cabeça cansada para descansar. Você quer que eu peça ajuda? Espere por mim no fogo. Olá. Você me ouve? Espere no fogo. Espere no fogo. Porque eu não tinha... Espera aí, espera aí. Espera lá. Eu tinha essa poção de sobriedade. Vamos ver se alguém aqui vende. Porque eu tinha na minha base. Não quero voltar agora. Vamos ver se a Elga tem. Tudo bem, Elga? Minha peça nunca se despoina. Não. Até mais. Vamos ver. Carolina. Vamos ver se a Carolina tem. Um novo homem. Qualquer coisa que você precisa, eu tenho. Olha, ela tem a bolsa maior, cara. Ela tem a bolsa para carregar mais 800 de ouro. Pô, isso não tem senhor ainda. Legal. Vou comprar esse aqui depois. Tônico de sobriedade tem? Tem não, né? Até mais. Leonardo. E aí, Leonardo. Olha, ele vem de cavalo, talvez? Não. Olha o forge. Ih, cara. Vamos para o seu cavalo. 4.500, o potrinho. E o grandão? O garanhão. Pô, cara pra caraca. O cavalo tá louco. Égua. 9.800. Garanhão. 9.800. Uau. Eita, cara. Que bugou aqui a potrinha. Nossa, cara. 4.000 e 5.000. 10.000 de ouro um cavalo. Eu gostaria de comprar. Vamos ver se alguém tem poção. Não tem, cara. Não acredito. E aí, cara. O que tu quer? O que você quer? O que você quer? Precisa de material. Dá lista. Lissão faz tudo. Tá, ele quer graveto. Só isso. Vamos dar graveto pra ele. Isso é fácil. Agora, esse outro aqui. Jan e Domamir. Tu tem poção? Tem poção não, né, irmão? Tem não, né? Não tem não, camarada. Tu não tem não. Ninguém tem poção aqui. Jan? Ele vem de arco. Vem de besta. Besta é bom pra atacar os ursos. Não, não tem. Cara, não acredito. Putz, eu tenho essa poção na minha base. Não tem aqui. Só se eu passar agora em... Gezérica. Pra ver se tem ali a poção. Que é mais próxima. E aí, caminho e voltar pra base. Vou fazer isso. Entregar essas galetas aqui pro cara primeiro. Pera lá. Quanto que ele precisa? 16? Um pé. Pronto. Cara, que droga. Se eu soubesse, eu teria trazido. Tinha poção lá na minha base. Eu lembro que eu falei no último vídeo? Olha que poção quando o cara fica bêbado. Toma. Ganhei 50 de moeda. Toma. Podia comprar um cavalo agora e ia cavalo, né? Seria tão melhor? Aproveitar e ver esses funcionários aqui dessa vila. Se são bons. Deixa eu ver. Ah, de caça. Tá bom. E aí, tem que cantar. E aí, Tibalda. Romance. Você parece interessante. Estou sempre ansioso a aprender coisas novas. Tem algum conceito pra me dar? Tenha cuidado em quem você confia. A melhor maneira de se esconder de uma adaga é com um sorriso. E não me deixa eu te encontrar fazendo nada. Caraca! Já pensou? Essa é brava, hein? Desde a infância eu dei meia de altura. Parece que toda vez que eu caio eu me machuco. Qual o maior medo? Se você vive pela vida lógica, não há nada que você deva demer. Você parece muito interessante. Quando cheguei ao vale, fiquei impressionado. O quanto você gosta daqui? É sólido. Campos são férteis. As florestas são cheias de caça. O rei, o que me importa? Reis vêm e vão. Preocupo mais com a agricultura do que com a política. Você parece interessante. Estou sempre ansioso. Não. De onde você vem? Não me lembro muito antes do orfanato. Chamava-os já a casa. Criativo, não? Eu era muito... Eu não era muito, mas... Pelo menos... Podíamos sentir que pertencíamos a algum lugar. Pronto. Beleza. Agora... Já deu uma cantada até agora. Depois eu contrato ela. O Odolan. E o Godfrey também. Maravilha. Vamos agora para outra cidade de Gezérica. Para poder ver se a gente consegue comprar lá a poção. Essa parte aqui tem mais montanha, repara. Mais um carrinho caído. O que ele tem aqui? Esse não tem nada. Tem uma tocha. Isso sim. Quero. Tá. Mais alguma coisa? Só. Para, amiga. Vamos seguindo. De novo, pessoal. Olha que lugar bonito. Olha que cenário bonito. Nossa. A gente dá vontade de fazer as casas até na montanha, sabia? Em vez de fazer lá no perto do rio. Olha isso. Que lugar bonito. Vamos embora. Para Gezérica. Para cá. Mais uma carroça ali caída. Estrume. Quanto pesa esse estrume? Eu estou carregando muito peso. Saco. Saco e estrume. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de peso. Isso aqui, esse estrume pesa bastante. Dá para fazer fertilizante para plantação. Estou com muito peso, cara. Muito, muito peso. Vou jogar fora alguma coisa aqui. Mais uma carne. Esse saco que eu peguei, ele é um saco para... Para quê? Para semear e fertilizar campos. É igual um saco simples. Só que ele cabe mais, é isso? Eu acho que ele cabe mais, é. Esse aqui cabe em 150 gramas. Esse aqui cabe meio quilo. Tá. Ok. Legal. Pô, cara. Na moral. Que visuais são esses? Olha esse lugar, galera. Olha esse lugar. Olha, a gente está dando um tour. Dos lugares mais bonitos do Medieval Dinas. Olha isso. Pelo amor de Deus. Como é bonito. Nossa, não dá vontade de fazer uma casa aqui? Olha que lugar bonito, gente. Tá maluco. Dá para trançar água aqui e... O cara morre afogado? Não, não morre não, né? Pelo amor de Deus. Caraca, que maneiro. Muito bonito. Olha onde fica isso. Esse lago. O último lago lá de baixo. Nossa, olha a cascatinha no fundo. Ah, não. Vou ter que ir lá ver. Vamos lá. Pessoal, olha isso. Olha isso. Vamos ver se não é bonito. Pelo amor de Deus. Muito bonito. Tem até... Tem até... Mentira. Bota. Mentira. Achamos uma... 150 de moeda. Bota. Pera aí. Deixa eu colocar essa bota. Sapato racimim. Proteção contra o calor. 5. Frio. 5. E essa bota que eu encontrei? Quanto que é de proteção? Quanto calor? Menos 10. Quanto frio? Nossa, é para o frio. De equipa. Eu carrego muito peso. Meu Deus do céu. Cara, eu vou ter que fazer um pouco dessas carnes. Garrafa de vinho. E essa parte de madeira aqui? Pera lá. Mentira. Pera, pera, pera aí. Pera aí. Se tem uma pá aqui, é porque tem tesouro aqui. Correto? É ou não é? Não. Tem nada. Pô, crente, crente que teria alguma coisa aqui. Tem nada aqui, cara. Pera lá, pera lá. É pegadinha. É pegadinha. Esse baú aqui. Essa pá é algum indício de alguma coisa? Será, pessoal? Tem alguma coisa? Olha que calça, meu irmão. O cara ficou pelado. Tirou as calças. Bota. Essa calça que a gente usa. Mangueira do racimi. Mangueira do racimi? Como assim, jogo? O nome da calça do racimi é a mangueira do racimi. Bom, calça. A calça tem mais proteção. Equipa a calça. Essa mangueira do racimi a gente vende? Não dá pra vender, não. Tem como reciclar. É... Eu vou tirar esse graveto aqui pra ver se aparece alguma coisa. Nada. De fato, nada. Bom, curioso, né, galera? Curioso, né? Fica aqui a do... Eu vou até deixar a pá aqui. Vou deixar essa pá aqui. Caso a gente volte, eu vou mostrar pra vocês onde que fica. Fica bem aqui, pessoal. Bem no lago. Bem no riozinho do último lago, do meio, tá? Fica bem aqui. Peguei um pouco da água. E olha que local bonito, gente. Na caixão de vergonha tem alguma coisa? Não. Olha que lugar belo. Realmente, realmente, estou caprichando nesse jogo. Bom, por coincidência, tem alguma outra roupa aqui dele? É? Só pra ver se não tem nada aqui dropando? Não. Vou ver aqui em cima da cachoeira, se por acaso tem alguma coisa. Agora eu fiquei curioso. Essa pá aqui. Só quem souber se tem alguma... Alguma... Algum tesouro escondido aqui, eu agradeço, tá? Que a gente pega. Olha o visu, galera. Olha o visu. Bom, o melhor caminho agora pra chegar em Gezérica é por cima da montanha. A gente corta um caminho. Só tem um perigo, né? Pode ser que a gente encontre... Animais perigosos no caminho. Em montanha, você já sabe como é que é, né? Eu não estou a fim de encontrar outro urso agora. Não estou mesmo. Mas eu posso dizer pra vocês que também, por acaso, estamos indo nos lugares mais altos do jogo agora. Aqui tem bastante pedra. Olha essa montanha. Tem noção de que pra cá... Olha só, vou até marcar. Pra essa direção, atrás da montanha, é a nossa casa. Então a gente fez a base. Pra cá é a cidade de Gezérica. Vamos seguindo. Aqui não está... O que é isso? Ah, o lobo não, o lobo não. Vai embora, vai embora, vai embora. Corre, 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 corre. Deixa em paz. Não quero lutar agora, não. Não sei, não tem espaço pra eu pegar tua carne, teu pelo. Depois. Pronto, tem uma estradinha aqui, por acaso, olha. Nem parece, mas tem uma estrada. Entra na montanha. Uau, meu irmão. Ah, não. Olha isso, cara. Pera lá. Olha a cidade de Gezérica, onde fica. Num vale. Está de brincadeira, não é possível. Essa região aqui é a região mais bonita do jogo. Sem sobra de dúvida nenhuma. Essa região do sul aqui, pra mim, é a região disparado. Que deixa o jogo mais lindo. Olha isso. Ah, não. Parece que está de verdade, cara. Sem sacanagem. Mas está olhando aquelas fotos da Áustria, da Suíça. Nossa, que lugar bonito. Vamos descendo aí pra cidade, então. Até tirei o HUD, vai ficar mais bonito. Vamos ver se aqui tem poção. Se não tiver, eu vou ter que chavecar com as mulheres aqui, pra poder fazer o Hashimi. Ter mais afeição com as mulheres e depois casar com uma, né? E voltar pra cidade, voltar pra cá. Meu Deus. Se não tiver poção aqui, eu vou ter que fazer isso. Ó, conquista alcançada. Passos largos. Mandando muito. É que nem um andarilho. Será que você me entende? Vamos ver aqui. Neluba. Neluba. Eu tenho... O que? Arco. Ela quer arco. Não, 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 não. Tá, ela quer um arco. Mas eu não vou entregar meu arco pra você, não. Eu quero... Não! Não entrego meu arco, não. Não, 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 não. Não quero. Não quero. Não quero entregar meu arco. Não dá a opção de voltar, gente. Puta merda. Eu vou ter que entregar meu arco. Não faça isso comigo na floresta. Neluba, por favor. Neluba, por favor. Não pega meu arco, Neluba. Porra. Puta, Neluba. Me ferrou. Me ferrou, mano. Me ferrou, cara. Acabou. Estou sem arco. Estou sem arco no meio da floresta. Não, não. Como eu posso te ajudar? Só os melhores produtos aqui. Neluba, não quero mais dar pra tua cara. Tem hidromel aí pra encher a cara agora? Não, não. É, tem... É... Negócio de sobriedade. Até logo. Ah, Neluba, tu me ferrou. Vou, Lemira. Tudo bem? Olha, ela vende anel de ouro. Flauta. Chalé de... Chalé de seda, malvase, grano de vidro. Tá. É pra flertar com a mulherada. Olha o preço disso, cara pra caraca. Tá louco. Tem que ser rico. Nossa, me sacaneou, hein. Me sacaneou a mulher lá. Bitomir. É legal. É legal que você precisar. Tem. Eu tenho. Peixe. Não, valeu. Valeu, valeu. Vamos lá. Agora... Ferrou, cara. Ferrou. 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 Filha da mãe. Não dá a opção de cancelar a missão, cara. Eu nunca vi isso, jogo. É... Vamos falar com o Niedrada. Vamos ter que chavecar. Romance. Dia bonito, né? Eu gosto de ambos. Tá cansativo pra mim. Ah, vamos chavecar como chave. Ela não tem mais tempo. Pronto, tá. Have a good day. Como é que vai? Romance. Parece interessante. Com a favorita. Laranja. Interessante. Espação do ano. Inverno. Nossa, é um sonho. Blá, 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 pronto. Vou... Nossa, eu fiquei boado. Pelo amor de Deus, velho. Vamos voltar pra... Vamos voltar pra... Nossa, ferrou, cara. Acabou meu arco. Eu espero que eu tenha outra na casa. Vamos lá. Sacanagem. Eu pego um ponto aqui de... Não, vai dar um. Ah, galera. Isso aqui é da pesca. Olha só. Isso aqui é o lugar de pesca. Ai, roubar não, cara. Roubar não. Tem que querer. Olha que lugar bonito. Bom, agora vamos ter que seguir. Paralésnica. Não, pra nossa casa. Pra pegar a porção. Vambora. Olha que lugar bonito. Meu Deus. Muito bonito. Estou passando no meio da floresta. Voltando pra casa. Cheio de visão. Eu espero que eles não me atarde. Tá? Obrigado. Com licença. Valeu. Bora, Alisson. Dá uma carona aí. Pelo amor de Deus. Dá uma carona aí. Vixe que eu sou o Papai Noel. Não deu certo. Galera. Eu não acredito. Descobri mais uma caverna. Mais uma mina. E fica aqui do lado da nossa base. Bem pertinho. Mais perto do que a outra, cara. Fica aqui. Olha. Olha aqui no mapa. Pra quem quiser ser interessado. Embaixo de Slésica. Bem aqui. Tem uma pontinha preta. Igual aqui do outro lado. De Gostovia. Desceu. Essa pontinha aqui. Meio cinza. Que maneiro, cara. Olha só. Olha só. Compreendo que não tem como marcar. Vamos ver. Vamos explorar do que tem aqui nesse barril. Ficarita de pedra. Minério de ferro. Sal. Pera lá. Nossa, cara. Eu vou ter que começar a fazer muito dinheiro pra comprar as bolsas maiores. Preparar uma cubita aqui pra mim. Aproveitar que eu tô ficando sem espaço. Faz a fogueira aqui na entrada da caverna. De fogo. Ah, moleque. Caverna. Mais uma caverna, galera. Tamo com duas cavernas. Espero que essa aqui tenha ferro agora. Eu acho que essa tem. Essa acho que tem cara de ter ferro. Vou fazer umas carnes aqui. Essa tem cara de ter ferro. Fazer um churrasquinho na caverna da mina de ferro. Já tô botando como ferro porque eu acho que tem que ter, cara. Pronto. Vamos entrar aí e dar uma olhada. Muito bem. Cobre. Mais sal. Cobre. Estanho. Cobre. Estanho. Cobre. Igual a outra, cara. Não tem nenhum depósito de ferro, não, aqui? Pô, eu gostaria tanto que fosse ferro. Cobre. Cobre. Sal. Cobre. Essa é maior essa caverna, hein? Estanho. Cobre. Bom, uma coisa é certa. Nós já estamos com uma fonte de cobre, sal e estanho elevadíssima. Caso precisemos de alguma coisa de ferro, a gente já pode usar o sal, o estanho e o cobre para vender. Ferramentas de cobre, sal e o estanho, né? E também comprar uma de ferro, né? Já é... Opa. Ah, tá. Obrigatório mina. Não sei o que que é isso. Pronto. Interessante, né, galera? Interessante. Muito interessante essas minas aqui do jogo. Muito legal. Opa. Ah, essa aqui é a carne que eu dropei, que eu estava muito pesado. E eu falei, caraca, isso, rubi? Só não achei até agora o diamante. Cadê o diamante, cara? Cadê o diamante, galera? Bom, então, já encontramos duas minas. Estamos aqui na porta da segunda. Vamos avançar para a cidade. Nossa, tentar comprar essa poção e voltar lá para a Hórnica direto para entregar essa missão. E aí, no caminho, eu tenho que ver se eu consigo fazer a mina de extração. Eu acho que ainda não dá. Mas vamos fazer isso no caminho. Tomara que eu consiga upar até botar os pontos de extração para a gente ter extração de mina, né? Que vai ser muito bom para a gente. Vamos voltar para a base. Chegamos em Lésnica. Vamos ver aqui. Como você foi? Três. Não tenho o quê? Nada. Você foi na minha natureza. Foi bom ver você. Galera, eu acabei de entregar o martelo para esse maluco aqui, porque ele pediu na cidade, porque está todo mundo dormindo. Eu acabei de bloquear o galpão de escavação. Ou seja, maravilhosamente, já conseguimos fazer o galpão de escavação que libera a construção de o quê? Do quê? Do quê? A extração de galpão de escavação. Cara, eu acho que eu vou fazer ele nessa mina que é aqui próxima de Lésnica. Você acha que vale a pena? Eu acho que vale a pena. Mas antes, deixa eu só pegar essa poção que está aqui perto de casa. E aí eu vejo se contrata algum funcionário para trabalhar na mina. Eu só lembro agora se tem que fazer um armazém de recursos lá perto. Para não ter que ir toda hora e buscar recursos. Ir e vir, sabe? Tem que ir e vir. Eu acho que se eu botar um armazém ali, o armazém se comunica no geral. É isso? Ou é outra coisa? Se alguém souber, me deixar no comentário. Eu agradeço. Chegamos a nossa vila. Está aqui o estrogomir, o caçador. Vamos dar uma moral na vila aqui. Ver se vocês estão com sede, com fome. Tem ferramenta para trabalho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Todo mundo ok. Ok. Inclusive a Dagmara, ela tem mais extração de mina do que outra coisa. Talvez eu bote a Dagmara já aqui. Vai ser a nossa esposa. Inclusive eu tinha que chavecar mais ela, né, cara? Tinha que chavecar mais a Dagmara. Deixa eu ver se vocês estão com comida e água. Eficiente. Eles estão me trazendo bastante coisa. Vamos pegar esse arco aqui para mim, que meu arco já foi. Faca de pedra eles estão usando. Tora. Tem bastante tora. Agora, de caça, né? Deixa eu guardar aqui as coisas que eu não vou usar agora. Aproveitar. O frasco. A garrafa. Minério de estanho. Minério de cobre. Minério de ferro. Não é mesmo? O pelo. As penas. Cara, eu sinceramente não sei se os meus caçadores estão trazendo o que deve para cá. Eu não estou vendo muita coisa deles não, cara. Eu estou me enganando aqui. Eu não estou sabendo ver. Eu não estou vendo nada de coleta deles. Nada. 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 E eles têm faca para poder caçar. O arco não era. O arco nunca funcionou para eles. Bom, deixa eu pegar aqui a poção de sobriedade, né? Para fazer a mina lá atrás. Aqui a poção de sobriedade. Ahá. Pronto. Vamos entregar para a castrela agora. E vamos fazer a vila. A... 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 O posto de extração. Que provavelmente vai precisar de canudo. Já deixa a picareta de pedra aqui. Caso algum funcionário vá os utilizar. Caraca. Urso agora não. Ah, meu Deus do céu. Já era. Corre. 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 Eu estava indo para a mina. Tem urso aqui. Meu Deus do céu. Corre. Corre, 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 corre. Eu não estou preparado para enfrentar esse bicho agora não. Está maluco, meu irmão. Salve o jogo. Antes de pau. Eu quero fazer a minha mina ali, cara. Não posso. Não posso já fazer a mina. Vamos lá. Espera aí. Deixa eu verificar. Ele fica marcando. Esse filho da mãe. Esse filho da mãe fica marcando justamente na porta da mina. Ah, eu não acredito nisso. Quando eu vi não tinha ninguém. Agora está fazendo a contenção do Zecoméia. Espera lá. É para cá agora. Vai embora, Zecoméia. Vai embora. Ele está ali. Olha ele ali. Olha ele ali. Olha o tamanho do bicho. Olha o urso ali. Tem urso para cá, então. Ah, não. Outro? Dois? Eu... Corre. Não vou conseguir mais essa mina. Corre. Corre. Socorro. Cara, eu não vim preparado para matar esse bicho agora, não. Eu vou ter que andar preparado com um urso aqui. Eu não sabia que tinha urso nessa região. Nossa. Eu não sabia mesmo. Achar que era mais lá para o meio do mapa. Então, aqui também tem urso. Caraca. Vamos com cuidado aqui por cima, então. Vamos com cuidado aqui por cima. Chegar por trás na mina. Aí, galera. Chegamos. Pronto. Deixa eu fazer, então, o lugar de extração. Preparar um martelinho aqui para mim. Torre graveto. Corta essa árvore aqui. E vamos começar a obra. Vai ser bem aqui mesmo. Onde está? A extração vai ficar bem aqui. Vamos, então, fazer aqui a extração de galpão de escavação. Ele até que é pequenininho, né? É interessante. Coloca ele assim. Na porta da mina. Assim. Dá para colocar de boa aqui? Dá para colocar bem na porta? Dá. Dá para colocar bem na porta. Espera aí. Deixa eu girar ele para cá. Para caber. Coloca. Beleza. Agora, para terminar a obra, precisa de... Três toras. Bastante tora. E canudo. Ainda bem que eu trouxe os canudos. Estou-se. Toda da base. E é bom. Vamos fazer isso aqui acontecer. Vamos embora. Vamos trabalhar. Fizemos uma parede. Agora, vamos fazer mais uma. Boa. Vitória. Vamos embora. Continua. Muito bem. Está quase pronta a nossa cabana de escavação. Vamos pegar mais umas toalhinhas aqui. Uma, duas. É o que falta para terminar o telhado. Vamos lá. Uma, duas. Perfeito. O galpão de escavação está concluído, galera. E aqui nós estamos mostrando para vocês, em primeira mão, nossa primeira mina a ser explorada, galera. Agora, agora é o seguinte. Agora nós temos algumas coisas para fazer. Por exemplo, nós temos que trazer um funcionário para cá para trabalhar direto na escavação. O funcionário vai ser o responsável por trazer o cobre, o estanho e o sal para a base. Só que tem uma forma de a gente vir aqui buscar ou tem uma outra forma de trazer um... Eu acho que tem que fazer um galpão de... Galpão não, desculpa. Tem que fazer um armazém aqui de recurso. Me confirma aí, chat, se eu preciso fazer um armazém de recurso aqui ou não. Se precisar, eu faço. Para poder ele comunicar direto com o armazém de lado. Eu não tenho que vir aqui nunca para pegar as coisas. Entendeu? Aqui fica a picareta para a pessoa trabalhar. Ela bota a pedra aqui, o cobre aqui, que já vai... Se comunica com o armazém da nossa base. Eu acho que tem isso. Eu acho que é isso. Pronto. E aqui estamos nós. Vamos ver como é que está a parte aqui interna. Dá para colocar alguém para trabalhar já. Ainda não vou botar. Agora. Eu vou contratar mais alguns funcionários e vou ver qual é o melhor para trazer para cá. Porque a Zygmunda... Não tem Zygmunda não, a... Zygmunda e Drag... Esqueci o nome, cara. Esqueci o nome da mulher do cara. Ah, meu Deus. Como é que é o nome dela? Dragmara talvez seja a mulher dele, né? Talvez. Tem que... Tem que cantar mais vezes. Tem que estar perto dele. Isso aqui vai ficar muito longe. Beleza? Então, é isso, gente. Exploramos aqui as cavernas hoje. Estamos... Fizemos a extração de madeira. Estamos evoluindo. Próximo vídeo eu vou entregar a Castreal, a Poção de Sobriedade. Botar a gente para trabalhar aqui, explorar. Contra os habitantes para caramba, para o vilarejo, trabalhador para caramba. E é isso, gente. Se você está gostando, deixe seu like. Se você for novo no canal, se inscreva no canal. Ativa o sino para ser notificado. E deixa aí no teu comentário dicas, o que você está achando. Beleza? Ajuda demais também no engajamento do canal. Lembrando, também, link na descrição da Twitch. Faço live lá todas as tardes, para quem quiser acompanhar por lá também. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem bem. Muito obrigado pela presença. Um forte abraço. Tchau. Tchau.